E aí galera, beleza? Estamos iniciando uma nova série aqui no canal, uma série de Farm Simulator 17 Aqui na DLC Platinum Edition Então bora lá cara, carreira Vamos tá iniciando isso aqui galera, fazenda de aluguel Capão bonito, será que fazenda brasileira, rumo ao sucesso Cara, eu vou excluir isso daqui Ah, vou colocar aqui, vamos excluir isso aqui Beleza Aquele outro aqui é o apresentando o Moj, galera Então bora lá, vamos aqui, normal Vamos achar aqui, instância Lapacho E cara, todas as últimas séries estão sendo de menino Então vamos de menina Vamos colocar aqui o que é uma Ropitia azul nela Pra combinar, tem que ser combinando Né, então vamos lá, continuar Cara, qual foi a última série que a gente era mocinha? Não me lembro Vamos desfazer toda a seleção galera Que eu não quero adicionar mod agora Cara, vamos Não Se a galera pedir pra adicionar Big Bud Ou esses cobre aqui que eu nunca comprei Eu adiciono Então vamos sem nada de mods, cara Depois eu adiciono, claro, o Spector Os outros mods que eu gosto de tá utilizando Vamos lá, iniciar E é isso aí galera Iniciando a nova série Galera, eu não sei se essa série vai ter nome Né Porque, cara Pode ser uma Galera, eu não sei não se não vai ser rumo ao sucesso mesmo o nome dela Por que, cara? Tecnicamente é rumo ao sucesso Né Porque assim, galera A série rumo ao sucesso até mesmo já tá se indo Mas A princípio vai ser somente Form Simulator Platinum Edition A Fazenda Platinada Cara Não dá muito certo, né Não sei Mas é isso aí galera Vamos ver Quem sabe aí pro futuro a gente bola um nome pra ela E a série fica com o nome Então A princípio vai ser somente Form Simulator Platinum Edition E eu tô gravando esses vídeos, galera Hoje é Segunda? Acho que é isso Segunda-feira Dia 13 Então tá lá, cara Você ainda não conhece É... Se você ainda não conhece Tá bom, jogo Eu conheço, cara Obrigado, jogo Obrigado Vamos deixar aqui em real time Beleza Eu quero dar uma checada numa coisa, galera Que eu não vi em nenhum vídeo É que eu já apresentei aqui no canal Tá aqui Cara, quanto que custa cana-de-açúcar? Eu acho que a gente não vai ter depósito pra ela Cara, ela custa menos do que beterraba e do que batata Cara, isso aqui ou tem que render muito na hora da colheita Ou tem que ser muito fácil pra cultivar, cara Porque, nossa, mano Como pensar menos Tecnicamente, né Menos que beterraba e batata É complicado Tá Coisa geral aqui É, finanças Aqui, ó Isso que eu queria ver 75 mil, cara Eu já tenho de empréstimo Então, ou seja, a gente vai ter que quitar Esse empréstimo Mas pro primeiro episódio É óbvio Primeira colheita, cara Vambora Olha Foi legal que a barra de corte se une Agora os braços hidráulicos e tudo mais Vamos lá Ó os sons Bacana Cara Será que eu tenho um pulverizador ali? Vamos ver Deixa eu ver um trator Ah, aqui, é esse trator que tá à toa Ó, a gente já veio até com uns palhos de semente aí, ó Eu quero ver se a gente tem algum pulverizador na fazenda, galera Acho que não vai ter, né Só começando com plantadeira mesmo É, não tem Deixa eu ver aqui pelo menu do jogo Tira tratores Deixa só implementos Não, não tem Que droga Então vai Vai, primeira colheita mesmo Opa Aqui Vamos lá Vamos a gente começar Eita aí, galera Nossa primeira colheita da LC Platinum Edition Claro Funcionaram Olha Calma aí Mudou, galera Colocaram mais personagens Que massa Legal Então, vamos pegar o Massey Vamos engatar aqui a carreta Obviamente E eu tava pensando o seguinte, galera Eu vi aqui os braços hidráulicos E eu falei Tá, mas a gente não inicia com nenhum trator com braço hidráulico Mas tá aqui, ó O Massey tem Olha aí Bacana pra caralho Massey Ferguson 4709 Então vambora, cara Vamos lá na lavoura E óbvio Eu vou deixar o cara plantando também Cana de açúcar, galera Cara O que é isso aqui, mano? Cara É como a textura do solo é diferente, galera A gente até Até se assusta Sei lá, mano E chegou a mensagem do meu celular aqui Enquanto a gente tá indo lá Eu vou ver Aqui tá Ah, não Nada demais Ainda bem Tomai que não bugou o áudio, né, cara Porque meu celular quando chega mensagem Ou alguma coisa assim Buga o áudio Não sei porquê E Cara, a gente é proprietário da lavoura Nossa, mano Fechou Deixa eu ver aqui, ó Eu ia vir nesse ponto de interrogação Achando que era lavoura 2 Mas não, ó Vamos abrir aqui o mapa A gente é dono da lavoura Cara A gente começa bem, mano A gente começa bem demais, galera Ó lá, ó A gente começa com a lavoura 14 Aonde está lá um plantio De cana Já vamos começar frenético aqui, galera Vambora aqui, ó Vamos pegar esse cara Ó Ponto erro Cana de açúcar Para semiar a câmera de açúcar Você precisaria de uma plantadeira rebocável Obviamente, com trator, né Como a plantadeira tá Suco único Assim a planta tá Ah, beleza Tá explicando que precisa da plantadeira Então Vamos engatar aqui Já tá cheia Cheia de cana E também fertilizante Então, obviamente Funcionário vai fazer isso Olha aí Beleza Deixa o funcionário fazendo E eu também já vou pegar O star aqui E já vou fazer um novo plantio também, galera Aproveitar a lavoura 2 ali E já vou fazer um plantio Tá trigo aqui Obviamente não vai ser trigo Deixa eu vir aqui É Ó Y Cara, soja, né, mano Soja é uma coisa que compensa bastante Então vamos lá, cara Começando Cara, olha o dinheiro O tanto que tá caindo Cara Sem ficar negativado, galera Dá nada, cara Eu nunca fiquei Se bem que, né, cara Vamos tentar Bom Mas tá gastando tanta coisa Por causa de quê? Ah Eu já sei Calma aí, para Calma aí Para É Aqui, galera Reabastecer sementes Desligado Desligado Adubo desligado É Desligado Reabastecer combustível Era isso, galera Trânsito normal É isso aí Tá, beleza Isso aqui, galera Aradura obrigatória E fertilização Eu vou usar só a área dura Fertilização Uma etapa somente, cara Vamos lá Vamos salvar o jogo aqui Não precisa mais, né Beleza Vamos lá Pause break Usa o que tá na plantadeira, cara Não gasta tanto meu dinheiro assim, não, cara Olha A sombra da Coisa da energia Bacana É isso aí, ó Vamos ver o cara trabalhando um pouquinho aí É, galera Demora demais isso aqui, cara Olha Deixa ele abaixar É, demora bastantinho, galera E, assim Um plano que eu tenho, galera É ver O que a gente não está utilizando Né Sei lá Algum equipamento que a gente não vai utilizar Pra gente vender Pra mim tentar pagar o empréstimo, galera A princípio Ou vender as culturas e tudo mais Pra mim não precisar pagar o empréstimo Cara, eu tô vendo um negócio aqui Por que que tem esse ferro na carretinha ali Que louco Vambora Vamos pegar aqui Beleza E aí, ó Clássico, né, galera Toda série Tem que iniciar aqui com a primeira colheita Deixa eu dizer aqui o Piloto automático Pra 10KM E tá aí, ó Massa em Ferguson E aquela colheitadeirinha vermelhinha ali Que Não sei o nome Não tá descarregando aí Beleza Já descarregou Vamos vir pro trator da Estara Tá aqui Tem fertilizante Tem semente Então Já vai trabalhar Será que esse campo tá arado? Vamos descobrir agora Ah, moleque Cara Muito show, galera A mina aí Vamos ver todos os funcionários Aqui, ó Tem Joe Né Tem esse aqui Até agora tudo igual Opa Aquela dali Nossa, ó Diferente Esse cara é diferente Essa mina Eu acho que é igual Ó É igual Só mudava a roupa mesmo Ó O malucão diferente Esse aqui é diferente Esse aqui é diferente É eu mesmo Só mudou a cor A cor da roupa, né Tá Tinha mais um, cara O cara é de óculos Mas aqui lá Vocês já viram, né Olha ali A mina de novo, cara Eu passei ela É, então vai ter uns Três caras novo E uma mina nova Olha aqui Essa aqui é uma mina nova Tá, deixa ela trabalhando E vamos ver como é que vai ser O trabalho dela E tudo mais Toma que ela faça aí Certinho Galera, legal Só que assim Um teste Vamos fazer em breve, galera Quantos funcionários É permitido agora No Farm Simulator É Importante eu fazer esse teste aí, galera Porque Antes era 10 funcionários, galera Eu nem me lembro No normal do jogo Quanto funcionário ela Mas era Mas isso daí, ó O cara fazendo É cara? Não, é a mina nova, ó Mina nova E também já fazendo Plantio A Fazenda das Minas Olha aí Então, cara Se desse pra Personalizar No caso de É De mudar Funcionário Só pra mulher Deia ser, meu, cara A Fazenda das Minas Mas não Como não muda Deixa assim mesmo Né Só fazendo a Platinum Edition Então é isso aí, galera Finalizando Esse primeiro episódio Por aqui Cara, no próximo episódio Galera, vamos Vamos ver, galera O que vocês comentarem Como eu expliquei Eu tô gravando esses três vídeos Da DLC Platinum Num mesmo dia E isso aqui, cara Olha esses morros, cara Cara, é muita nostalgia, mano É você olhar isso aqui Representa o Nortão Do Paraná Mano Muito massa Mesmo Galera, né Como eu tava explicando Tô gravando aqui Três vídeos Seguidos da DLC Platinum Bem provável amanhã Já vai ter episódio novo Só que vai ter um episódio Só da DLC Platinum, tá, galera Vai ser o episódio da série Ou alguma coisa nova Que eu descobri Que vocês comentarem aí Eu vou tá trazendo Pra vocês, cara E eu só quero ver O que é aquilo ali da frente Tem uma estradinha Que tá indo pra lá E, obviamente Não vou É, como eu tava explicando Eu não vou gravar Dois vídeos dessa série Seguido, tá, galera Vou ler os comentários Primeiro da galera Depois eu gravo O outro episódio Então vamos chegar aqui Que eu quero ver Fiquei curioso Com esses matos aí, ó Cara, vai ser louco Se a gente passar a roçadeira E cortar esses matos Realmente, né Vai ser bem massa Ah, um poço Legal, legal Um poço Ah, aqui Será que vai ter Alguma recompensa? Sei lá Pepita de ouro? É... Alguma coisa? Não sei, cara Ó, a gente vai descobrir Eu acho que não, né Porque geralmente Eles deixam Algumas bem facinho Pra você ver na cara Assim, né Iniciou Eu já vi ali que tem E como eu não achei Nada ainda de diferente Acho que não vai ter, não Então, é isso aí, galera Finalizando esse vídeo Por aqui Esse episódio por aqui Se você gostou Deixe o like aí no vídeo Compartilhe Se dá demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau